Vem cá, a matéria, a matéria de Mandacaru, enquanto o menino come aqui. A matéria de Mandacaru, bota aí, vai! Bora, meu filho. Vai! Samuca, meu filho, bom dia. Aqui seu amigo Barbosa de Mandacaru, mostrando o impacto. Mostrando o impacto que o seu programa Cidade em Ação tem. Samuca Duarte. Olha só o quanto de funcionário, de técnico, de engenheiro da Cajepa, meu amigo Samuca, você mobilizou. Você mobilizou, entendeu? Pelo seu conhecimento e pela sua credibilidade, sua e do seu programa. Olha a quantidade de veículos da Cajepa que tem aqui. Entendeu, Samuca? Muito parabéns. Muito, você está de parabéns. Você está de parabéns, Samuca. Olha só a estrutura. O pessoal procurando realmente o verdadeiro vazamento aí, para trazer a paz ao povo da rua de João Tota e a rua das Missões. Seu amigo Barbosa de Mandacaru, manda as ordes, Samuca. Fica com Deus e continua sendo esse homem de caráter e de personalidade. Um abraço. Muito obrigado vocês aí do Mandacaru. Deu tudo certo, graças a Deus.